É porque é interessante quando você pensa assim, pô, você pega um país que nem o Brasil, tá bom, vamos cortar a saúde e a educação de todo mundo, pô. Isso é uma ideia que você olha e fala, você vai dar merda? Já fazendo isso tudo não tem? Imagina se cortasse isso tudo, então você tem um processo pra fazer as coisas. Só que o Estado mal consegue organizar o próprio Estado. Nem a corrupção, os filhos da p*** não conseguem organizar direito. E vai organizar Petrobras, pô. Vai organizar escola, SUS, ah, pra cá do caralho. O SUS sempre foi uma merda, todo mundo odiou o SUS. Aí na época do Bolsonaro, todo mundo começou a amar o SUS. Nunca precisava do SUS. Todo mundo que eu vejo falando bem do SUS, nunca usou o SUS. Cara, é verdade. Todo mundo, todo mundo. Eu já usei o SUS, eu era f*** pra caralho. Você já usou o SUS? Já era pobre, né? Cara, é uma merda, é uma merda. Eu não me lembro de ter usado o SUS. É uma merda. Eu vou te falar, não é nem... Os médicos são legais, mas falta médico, falta enfermeiro, falta material, falta remédio. Os caras ficam lá se matando pra tentar fazer o negócio funcionar. Eu conheço um monte de médicos que trabalham no SUS que não precisam pra ajudar e tal. A dificuldade não é... A galera tá aqui fazendo a parada. Deve ter uma ou outra figura filha da p*** lá dentro, igual a qualquer ambiente político. Mas, cara, falta recurso, p***. E dinheiro não falta, né? Isso que é f***. Bom, comentários do nosso amigo Ancap Pestana. Eu c*** também. Abaão!